Oi, meninas! Então, vamos lá pra aula do gatinho, que é aquele de pendurar lá na porta. Tem dois jeitos de fazer, mas depois eu mostro pra vocês, tá? Pode fazer esse de pendurar na porta, que eu vou dar pra vocês. E depois eu mostro pra vocês que tem outro jeitinho de fazer. Tá aqui o molde, vou deixar o molde lá no meu grupo, lá no grupo pra vocês, o molde do gatinho, tá? E já tá aqui, ó, já até cortei o tecido, tá aqui o meu molde. Vou passar no tecido, com caneta mesmo, do lado avesso. Como esse tecido, ele é... Ele é liso, né? Aí, ele não tem bem o lado certinho, mas eu vou virar aqui e vou passar o molde no tecido. Esse gato aqui, meninas, vocês podem fazer de feltro, ou podem fazer de tecido, que vocês preferirem aí. Dá pra fazer dos dois jeitos. Eu vou fazer de tecido, tá? Mas eu já fiz de feltro também. Mas eu vou fazer de tecido. Só essa parte aqui, ó, que até o meu molde é de EVA, essa parte da cabecinha. Aqui, ó, do narizinho, eu vou fazer de feltro, tá bom? Mas aí, eu vou mostrando pra vocês a passo a passo. Agora, eu vou costurar na máquina, né? Já passei o meu molde no tecido. Se for no feltro, daí não precisa costurar, né, na máquina, como é no feltro. Daí, você vai cortar onde você riscou e vai fazer aquele pontinho caseado na mão, tá? Mas como eu vou costurar na máquina, então, já vou costurar aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Vou deixar aqui, ó, uma aberturinha aqui, ó, de quatro dedos, ó. Pra gente, aqui, eu não vou costurar daí, tá? Vou costurar tudo em volta, costuro tudo em volta, até chegar aqui e aqui, eu vou deixar aberto. Ó, meninas, já costurei tudo, ó. Tá? Passei a costura, passei até branca, porque ele é clarinho mesmo. Agora, a gente vai cortar tudo em volta e deixei aqui, ó, a aberturinha, ó. A aberturinha, pra gente encher. Agora, eu vou dar aqueles piques nas curvinhas, meninas. Pra ficar mais fácil de virar, nas curvinhas tem que dar aqueles picotezinhos pra não ficar tudo dobrado, tá? Então, nas curvinhas aqui, ó, os picotezinhos aqui no pezinho, tá? 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 A gente vai fazer um cortezinho bem aqui, ó, porque é onde a cabeça vai colar. Então, por isso que eu costurei todo em volta, que a gente vai fazer um cortezinho. 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 cortezinho. A gente vai fazer um 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 cortezinho. 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 ich Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto